Criada em 1996, tem como missão ajudar ao crescimento e desenvolvimento de empresas em estado prematuro de vida. A Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro tem servido de rampa de lançamento a vários nomes na área da tecnologia. A Incubadora de Empresas é um local que nós tentamos que seja propício para a criação de novas empresas e tentamos dar as condições para que essas empresas surjam e cresçam. Portanto, é uma unidade, interface também da Universidade, onde nós vamos promover, por um lado, a formação das empresas, porque nem sempre há o espírito de criação de empresas, o espírito de empreendedorismo. Nós tentamos fomentar esse espírito de empreendedorismo, tentamos mostrar e criar o ambiente propício em termos de espaço, em termos de logística, em termos de serviços de apoio, que normalmente quando se pensa em criar uma empresa, não se pensa nesses aspectos, pensa-se na ideia do negócio, não se pensa em tudo que dá à volta. O apoio surge espontaneamente entre as empresas incubadas e da parte da própria incubadora, que começa a acarinhar as recém-criadas desde os primeiros sinais de vida. O nosso apoio começa logo na candidatura, começa exatamente nessa pré-candidatura. A primeira conversa, o que é que quer fazer de uma empresa, como é que vamos fazer isso. E nós vamos estar a dar todo o apoio a preparar a candidatura, para enquadrar o futuro empresário na incubadora de empresas. Para que uma empresa candidata possa crescer dentro das paredes da incubadora e contar com o apoio necessário para combater todas as fragilidades iniciais, tem que preencher alguns requisitos. Antes de mais, há que haver uma ligação ao A. O facto de as empresas tecnológicas estarem no meio da universidade, literalmente no meio, uma vez que a incubadora de empresas está localizada dentro do campus da universidade, e todo o trabalho que pode haver conjunto entre as empresas e a universidade, esse deve ser, sem dúvida, o grande mote para virem para a incubadora de empresas. Esse e não só. Outros fatores a atrair as empresas a desenvolverem-se no seio da incubadora da UA são os preços altamente competitivos do espaço e todo o apoio logístico, administrativo e de secretariado. As células empresariais incubadas podem contar ainda com o aconselhamento jurídico, contabilístico e financeiro que a UA disponibiliza. Há uma partilha no fundo da administração, uma partilha também no custeio de algumas coisas, como eletricidade, o telefone, as limpezas. Isso permite ainda tornar mais leve a própria constituição das empresas, no fundo, permite amenizar esse processo inicial. Foi-nos dada a hipótese e com mais possibilidades do que se fosse no mundo exterior, de desenvolvermos e darmos asas à empresa. São seis as empresas que neste momento crescem na incubadora da Universidade de Aveiro. O perfil a que obedecem é o de estarem ligadas às competências científicas da UA. A partir daí, abrem-se as portas do mundo empresarial. Fazem levantamentos topográficos e arquitetónicos através de imagens bi- e tridimensionais. O Metro do Porto, o IPAR e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil são alguns dos principais clientes, para os quais têm fornecido soluções que marcam não só pela qualidade, mas pela rapidez de resposta. A ArtScan existe desde 2003 e é uma das empresas incubadas na Universidade de Aveiro. O nosso método é bastante diferente dos convencionais. São imagens tridimensionais com grande quantidade de informação da geometria do objeto em estudo. Combinamos fotografia digital de grande resolução, o que dá toda a mais-valia pictórica das imagens aplicadas ao objeto como tal e qual ele é. E daí permite a avaliação, a análise do objeto de uma maneira diferente, mais rica, com muito maior quantidade de informação. E em muitos casos, casos de maior complexidade, é uma grande vantagem, em termos de tempo também. E do universo da topografia passa-se ao mundo da comunicação. A aposta na criatividade e na tecnologia têm sido a chave do sucesso da Dream Lab, onde os sonhos destes jovens empreendedores se têm construído à medida dos desejos de cada cliente. Nós somos uma empresa de multimédia, em termos de latos, portanto, trabalhamos muito com 3D, com vídeo, com multimédia, a nível geral, CD-ROMs, websites e design de comunicação. Nós podemos nos considerar mais como uma agência de comunicação porque trabalhamos em todas as áreas de multimédia e conseguimos dar aos nossos clientes uma panoplia de serviços em conjunto numa única empresa. Outra empresa, com os olhos postos no espaço, trabalha com as indústrias automóvel, aeronáutica e espacial, apesar de Portugal estar longe das órbitas celestes. A Active Space Technologies está perto de algumas das mais importantes instituições nesta área. A Agência Espacial Europeia é uma das principais clientes. A Active Space Technologies é uma empresa que presta serviços em engenharia, em engenharia térmica estrutural. E nestas duas componentes, a engenharia térmica, tentamos fazer a determinação da temperatura em satélites ou em componentes que voam em satélites, por um lado. E na análise estrutural, na engenharia estrutural, tentamos prever se um componente resiste, resiste, nomeadamente, às vibrações na altura do lançamento do satélite. Quem se aventura também por novos voos são as recém-chegadas à incubadora, Foodmetric e Cluster Media Labs. A primeira ganhou o Prémio de Empreendedorismo da Caixa Geral de Depósitos. A segunda ganhou o Prémio da Agência Inovação. Trabalham para a indústria agroalimentar, no controlo da qualidade e para o mundo do audiovisual, respectivamente. Dois casos distintos a germinarem na incubadora da UA. Duas pré-empresas a darem os primeiros passos. Essencialmente, a Cluster Media desenvolve soluções personalizadas para a indústria audiovisual e faz o desenvolvimento de ferramentas de reconhecimento de sinais áudio e vídeo. Em termos de sistemas e soluções para ajudar as empresas, existem essencialmente cinco segmentos de mercado, nomeadamente a indústria audiovisual, empresas fornecedoras de serviços de motorização dos mídias. Basicamente, são empresas que, perante a encomenda do serviço por outras empresas de relações públicas, de quando é que passaram, a que entrevista é que passou, em que canal, etc. O terceiro segmento é na segurança eletrónica. Portanto, para complementar alguns sistemas que já existem de vídeo, nomeadamente através do reconhecimento de faces, pode perfeitamente haver o complemento do algoritmo de áudio para validar, por exemplo, o conhecimento da voz da pessoa. Depois, os portadores, as pessoas portadoras de deficiência auditiva. Ou seja, neste caso, o objetivo é analisar o áudio e converter a informação visual para que essas pessoas consigam perceber o que é que está a passar. Dar apoio às empresas agroalimentares do país. A nossa empresa pretende, como eu estava a dizer, apoiar as indústrias agroalimentares de todos os setores, facilitando o tipo de análise que eles fazem, porque normalmente as análises são feitas de química convencional, química de bancada, que são análises extremamente demoradas e nós pretendemos reduzir até cerca de 80% do tempo de análise. No caso da Foodmetric, a UA também entra como parceira. É uma spin-off da Universidade de Aveiro a dar cartas no mundo da química alimentar. Esta ideia e este tipo de metodologia já tinha vindo a ser posta em prática no grupo de investigação de química alimentar. E foi tendo conhecimento que resulta no setor agroalimentar que nós decidimos partir para a constituição da empresa. Portanto, nós sabemos que este tipo de metodologias funcionam. E já foram aplicadas a vários setores, nomeadamente de azeites, cereais, e estamos a testar agora uma solução para sumos. Quem trata também da qualidade de líquidos, mas de outros mais transparentes, é a Simova. É também uma pré-empresa que, graças à integração na incubadora, está em fase de estudos de mercado para identificar a viabilidade ou não do projeto. Surgiu inicialmente de uma parceria com os serviços municipalizados da Câmara de Aveiro. Desde então, tem contado com o apoio da incubadora da UA. aposta na criação de ferramentas de controlo da qualidade da água. Nesta empresa, nós desenvolvemos software de análise de controlo de qualidade da água, tanto da água potável como da água residuais. E juntamente com estes sistemas, também elaboramos sistemas de controle e qualidade desta água, baseados em hardware. Portanto, acabamos por interligar o hardware com o software e produzimos uma solução única. Estas são as empresas que atualmente estão em crescimento na UA. A incubadora já ajudou a dar vida a outras mais e algumas delas são hoje casos de sucesso bem conhecidos. Eu acho que é o caso mais paradigmático. O sapo, como empresa, surgiu na incubadora da Universidade de Aveiro. Surgiu e cresceu a toda a velocidade. A incubadora também tem ambições de crescer e de abarcar o número cada vez maior de empresas. O espaço é que já não vai sendo muito. Os cerca de 300 metros quadrados onde a incubadora está instalada estão praticamente lotados. Mas a Universidade quer mais, quer passar a estar no mapa enquanto centro de incubação de empresas. Eu acho que a incubadora tem uma ambição que é ser uma referência nacional no empreendedorismo tecnológico. Isso é o que vamos procurar no futuro e para isso o nosso trabalho está em, por um lado, incentivar a criação de empresas tecnológicas, e, por outro, dar-lhes os meios para que elas possam crescer. A julgar pelos resultados já alcançados, pelos prémios e clientes das unidades incubadas na UA, a incubadora de empresas promete continuar a apostar na proteção e estímulo à inovação empresarial tecnológica. Já passaram por estas instalações mais de 15 empresas que, entretanto, cresceram e se desenvolveram fora deste berçário empresarial.